Noiva E no céu em glória, junto com o Pai, te receberá A noiva de Cristo está aguardando Seu noivo que falta de um momento outro para lhe letar Noiva imaculada, noiva gloriosa Noiva adornada que muito em seguida o sexo já O Senhor Jesus, quando andou na terra, a noiva deixou A sua espera e se preparou, ainda está A noiva é a igreja que daqui da terra ela subirá Com poder e glória lá no céu de luz ela reinará A noiva de Cristo está aguardando Seu noivo que falta de um momento outro para lhe levar Noiva imaculada, noiva gloriosa Noiva adornada que muito em seguida o sexo já Noiva imaculada, noiva gloriosa Noiva adornada que muito em seguida o sexo já Viajando eu vou para Canaã, quero ir morar Viajando eu vou e o meu Salvador quero contemplar Viajando eu vou, eu vou para a cidade que Deus preparou Viajando eu vou, o caminho é estreito mas com fé eu vou Vou viajando, com Cristo eu vou Vou prosseguindo neste caminho que Deus preparou Vou viajando, seguindo eu vou Com Cristo ao lado eu venço as barreiras e ao céu eu vou Viajando eu vou, sem olhar pra trás, porque onde eu vou Viajando eu vou, viajando eu vou Viajando eu vou, com meu corretor em frente eu vou Viajando eu vou, não temos perigos que tem em frente Viajando eu vou, pois sempre comigo está o meu Senhor Vou viajando, com Cristo eu vou Vou prosseguindo neste caminho que Deus preparou Se inscreva no canal para o Brasil Viajando eu vou, com Cristo ao lado eu venço as barreiras e ao céu eu vou Com Cristo ao lado eu venço as barreiras e ao céu eu vou Com Cristo ao lado eu venço as barreiras e ao céu eu vou COLOV guerre jantinda Jovem Brasileiro Ele precisa, precisa de ti Jovem Deus precisa de ti Precisa, precisa de ti Agora é a hora de servir ao Senhor Ele precisa, precisa de ti Mas você jovem não quer elevar A mensagem que é poder Jesus está chamando, chamando por você Ele precisa, precisa de ti Jovem Deus precisa de ti Precisa, precisa de ti Agora é a hora de servir ao Senhor Ele precisa, precisa de ti Quantos que podiam estar numa igreja Servindo ao nosso Senhor Deixaram o seu Deus E nas trevas estão Mas Deus precisa, precisa de ti Jovem Deus precisa de ti Precisa, precisa de ti Agora é a hora de servir ao Senhor Ele precisa, precisa de ti Agora é a hora de servir ao Senhor Ele precisa, precisa de ti Precisa, precisa de ti Precisa, precisa de ti Estamos no século XX, os jovens hoje mudaram Muitas igrejas mudaram, mas Jesus não mudou Aumentaram as religiões, também as confusões Pai contra filho, irmão contra irmão, ninguém quer a salvação Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou Mistérios e mais mistérios, na terra tem acontecido Tudo vai se cumprindo, Jesus assim falou Satélite do espaço caindo, a terra vai destruindo Vulcões se explodindo, entre os homens ódio e rancor Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou Violência no mundo inteiro, aumenta a cada dia Uns adoram a Deus, outros a Satanás O evangelho tem sido pregado em todas as nações O homem, o homem não pode dizer O homem não pode dizer, que não há salvação Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou Jesus, meu Jesus, aqui tudo mudou Vou vivendo o presente, mas contigo eu estou 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 Tira a sandália dos teus pés Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar onde pisa é terra santa Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac e de Jacó Eu sou o Deus de Deus Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac e de Jacó Deus está falando Deus está falando hoje contigo Fala sim Fala sim Fala sim O Deus de Deus Eu sou o Deus de Deus Se o Deus de Deus Se o teu Senhor falar contigo Não resistas Não resistas A voz de Deus Ele sabe os teus pensamentos E adverte E adverte com o seu poder Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac e de Jacó Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac e de Jacó Eu sou o Deus de meu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac e de Jacó Eu sou o Deus de teu pai Eu sou o Deus de teu pai Já sofri tanto, quando não quis obedecer a Cristo Já sofri tanto, que o meu pranto era sem fim Distante da igreja, era tristeza todo o meu viver Mas pude crer, e eu voltei para o meu lugar Tudo mudou, em minha casa hoje sou feliz Eu tenho a paz, a alegria e a salvação Você também, quem vive sofrendo sem consolação Aceita a Cristo e terás a paz no teu coração Esta paz eu recebi do meu salvador Paz infinita e insondável, não existe igual Esta paz, Cristo oferece ao teu coração Aceita Ele e sentirás que transformação Tudo mudou, em minha vida hoje sou feliz Eu tenho a paz, a alegria e a salvação Você também, quem vive sofrendo sem consolação Aceita a Cristo e terás a paz no teu coração Aceita a Cristo e terás a paz no teu coração Irmão, tu és filho do rei Herdeiro do rei eu serei No céu tem um grande tesouro pra todos os filhos Os filhos do rei Os filhos que não obedecem No dia não irão subir Eu quero ser filho obediente E breve e complexo ao céu eu subir Eu quero ser filha do rei Tu queres ser filho do rei Nós somos os filhos do rei Com o meu rei breve eu subirei Na jornada aqui neste mundo Vou pensando na glória do rei Cantando já estou sentindo A alegria que ali gozarei Não importa essas vezes chorando Nossa cruz pesa pra carregar Com fé continua a jornada Pois eu já vejo meu rei esperar Eu quero ser filha do rei Tu queres ser filho do rei Nós somos os filhos do rei Com o meu rei breve eu subirei No céu haverá grande festa No dia que a igreja subir Com anjos nós todos cantando Que grande alegria ali vai sentir Os filhos de Deus coroados De glória e de grande esplendor No céu todos nós cantaremos Feliz pois estamos com o nosso senhor Eu quero ser filha do rei Tu queres ser filho do rei Nós somos os filhos do rei Com o meu rei breve eu subirei Eu quero ser filha do rei Tu queres ser filho do rei Nós somos os filhos do rei Com o meu rei breve eu subirei O rei da glória está morando Acima das estrelas Acima das estrelas está morando O rei da glória Eu também quero um dia Que glorioso será morar no céu Junto com Jesus A direita de Deus vai Que glorioso será morar no céu Onde há paz, há gozo e só amor Foi lá do céu Que Deus mandou Jesus Para morrer por mim Para morrer por mim E também por ti E também por ti É por isso que hoje eu tento Louvando ao Senhor Que glorioso será morar no céu Que glorioso será morar no céu Onde há paz, há gozo e só amor 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 Irá mais falar de um povo que aqui a Jesus foi fiel Pois já estão lá no céu Estamos vivendo os últimos momentos Muitas coisas acontecendo Devemos vigiar A igreja vive a última hora Precisamos agora Preparados estar Breve Jesus vai faltar Não se ouvirá mais falar Um povo que aqui a Jesus foi fiel Pois já estão lá no céu O mundo se esqueceu O que Jesus prometeu Irei um dia voltar Para o meu povo buscar Irão se surpreender Quando isto acontecer Só restará Lamentar Breve Jesus vai voltar Não se ouvirá mais falar Um povo que aqui a Jesus foi fiel Pois já estão lá no céu Pois já estão lá no céu Pois já estão lá no céu Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Quando tudo por aqui Quando tudo por aqui Já não te satisfazer Pareces Pareces que vais cair Não suportando o teu sofrer Pare Algo importante Que quero te dizer Jesus Jesus é o mesmo de ontem Para alegrar teu viver Quem dá a paz Acalentando o coração Jesus 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 Nos satisfaz Certeza De salvação Pare Algo importante Que quero te dizer Jesus É o mesmo de ontem Para alegrar teu viver Jesus Jesus Caminho do céu Sem ele Não chega a Deus Amor Acima de tudo Então podes vencer o mundo Pare Algo importante Que quero te dizer Jesus É o mesmo de ontem Para alegrar teu viver 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 Não sei se será de dia ou de noite Que o meu Jesus nas nuvens aparecerá Só sei que a qualquer momento surgirá No firmamento preparada eu devo estar Só sei que a qualquer momento surgirá No firmamento preparada eu devo estar Tenho que estar preparada naquele dia A qualquer momento as trombetas soarão Jesus Cristo aparecendo seus escolhidos Recolhendo entre eles eu quero estar Jesus Cristo aparecendo seus escolhidos Recolhendo entre eles eu quero estar Como está meu irmão a tua vida Para esperar o dia do Senhor Como estão tuas vestes Minha igreja querida Para encontrar com o teu Salvador Como estão tuas vestes Minha igreja querida Minha igreja querida Para encontrar com o teu Salvador Quando nesta vida aqui Meu Jesus eu tropeçar Estende a tua mão E não deixa eu cair Minha voz te dedicar Em minha vida vou te amar Seja sempre o meu guia E me faz eu caminhar Quando alguém me ferir Com palavras e calúnias Dá-me a força e teu poder Com fé vou continuar Mesmo que minha vida tire Minha voz não vai calar Com um disco entre anjos Estarei sempre ao bar Não há nada que me faça Esquecer-te Oh Senhor Com a força que me destes Minha voz há de clamar Quando então eu for subindo Para encontrar-te Jesus Com a igreja vitoriosa Cantarei no céu de luz Com a igreja vitoriosa Cantarei no céu de luz O Kaldo Com a igreja vitor da Minha voz docs A CIDADE NO BRASIL